Seus mitos, mano, não pode ver o vídeo de beleza, não pode ver o vídeo que tem muita coisa importante. E aí, seus mitos, mano, tem muita coisa que não foi fazer, que tá errado, que eu nem tenho que corrigir a primeira hackeada, tá ligado? Por que? Por que é uma hackeada? Cara, você tem que acreditar que por gravar esse vídeo, eu joguei 4 partidas hackeadas e nenhuma saiu por lá. Pois é, mas essa partida vai ser uma hackeada. Tem que ser parte por parte. Se não, não se trata, tá ligado? E, mano, é, a tira hackeada, tipo, por gravar a hackeada completa, tem que ser, tipo, não vai ter nada, não vai ter que ir, porque os caras ficam todos campeirando, tá ligado? Então, a primeira coisa é a hackeada, mano, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá mesmo. E o segundo é o patch, porque, tipo, deixa que a Garena aí falou que tivesse muito patch, ela ia colocar... Duas habilidades em um personagem, e já tem muito, nem precisa, tá ligado? Muito, porque se der, eu já sei o que eu vou usar, tá ligado? Eu vou usar o, o, aquele... O falcão e o dom pisante. E, além de tudo, mano, tem o, a questão da... Da ranqueada, que, tipo, não tem graça, porque todo mundo joga hoje diário, porque diário é a mesma coisa da ranqueada. E, mano, comenta aí se você também tá sofrendo com isso aí, que tá muito foda, Garena.